O que é que a gente fica aí bem? Como se fez com o caralho a fazer? Não a forma de jogar. Esta pessoa que está aqui foi a primeira pessoa que me enganou. Essa merda não é para dizer, caralho. Não, não é para dizer o quê? Até o que lá se o outro não diz. Ah não, o jeito nem precisa de dinheiro. Agora vou deparar. O jeito já só tem dinheiro até mais. Eu sei que o é que tem dinheiro até mais. É para que o Julio já jogou. Tio, tio. Tio, tio. Obrigado.